Salve, galerinha! Aqui é a Luísa e o Júnior. Inscreva-se no canal, deixa o like e bora pro vídeo, hein? A Luís chegando, tô pura maldade, assusta todo mundo, fazer bagunça até tarde. É dia das bruxas, minha mãe nem sabe, vou sair escondida e só voltar mais tarde. Vou voltar só mais tarde. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Parece uma poçãozinha, coisa de bruxinha, acho que vou provar. Uh, uh, ai que dor! Vai tomar, tá uma delicinha, dá uma coceirinha, mas acho que vai passar. Se é isso que tu quer, eu vou provar. Nossa! Tu virou uma bruxinha, tá muito esquisitinha, credo, sai pra lá? Nossa! Olha! Tu virou uma subizinha, vamos ali na pracinha as criancinhas assustar? Bora! Corre, corre! Corre, corre! É Halloween, nossa, eu amei. Não faço as suas fantasies de novo, não. Eu não quero ir lá naquele lugar, não. Eu tenho medo, amigo, não conte comigo. Você sabe que lá é sinistro. Para de graça, você é um medroso. Em um mané, você vai ver, eu sou mais corajoso que você, amigo. Eu duvido você ver isso. Eu vou na casa assombrado, buscar a minha bola que tá perdida. Não sou medrozinho, isso é bobeira. Eu vou assustar o próximo que vem aqui. Mas cadê a minha bola? Espero que aqui esteja. Ela rolou bem aqui pra baixo. Você é medrozinho, para de besteira. Eu tô cheio de medo, ele tá certo, eu acho. Fala baixo, não tô querendo te ouvir gritar, não. Eu que mando aqui quem é você, seu medrozão. Só vim buscar minha bola, não brigue comigo. Essa daqui, ela tá aqui comigo. Você é um zumbi, que maluco, que legal saber. Foi bom te conhecer, não precisa ter medo, eu sou amiga. Eu sou corajosinho. Eu quero ser seu amigo, brincar a tarde inteira. Te levar naquela rua lá de baixo. Vamos ser amigos a vida inteira. Você é uma zumbi legal, nossa que barata. Eu quero ser verdinho do pé à cabeça. Você não vai gostar de ser assim, eu acho. Mas eu tenho uma ideia, vai ser muito maneira. Eu vou te pintar e seu amigo, vamos assustar. Mas que fome minha barriga roncou. Eu tô com fome, quero merendar, sabe como é. Procurar uma criancinha, eu vou. Bruxinha, vamos, não esquece o chapéu. Vamos procurar então aqui nesse estradão. Ali na frente tem um parque que vive bem cheião. Vamos procurar então, pega o seu caldeirão. Quero jantar uma sopinha. Olha só amiga, minha barriga tá fazendo tutu tutu. Bruxinha, fecha o bico, senão vamos perdê-la. Olha uma criança indo pra aquela floresta. Uma criança. Ela tá sozinha, anda bruxinha. Ela tá indo por ali. Essa estrada é perigosa, essa menina não é esperta. Vou pegar ela e pôr dentro da panela. Vou pegar ela dentro da panela. Eu vou comer, encher meu barrigão. Nossa, que arrepio onde eu estou. Me perdi nessa estrada, pois é. Cortei caminho e não sei pra onde vou. Pra que fui desobedecer, minha mãe? Corre, corre, rapidão, não deixa ela fugir não. Ela foi mal criada, vai virar um sopão. Teimosa de montão, vai virar sopa então. A bruxinha vai jantar. Hoje eu vou sair e tocar o terror. Hoje não tô boa não, sabe como é. Nas crianças eu vou colocar pavor. Bruxinha, vamos põe logo o chapéu. Vassourão, caldeirão e um vestido pretão. As crianças se assustam, gritam e choram um montão. Vassourão, caldeirão e um vestido pretão. As crianças saem correndo. Olha só a bruxinha, minha barriga tá fazendo tudo, tudo. Vista embaçando, eu tô com fome e a beça. Quero uma criança pra fazer uma sopadela. Uma criança, olha o menininho, ele tá vindo bem na nossa direção. Pega o caldeirão e vê se fica esperta. É a nossa janta, nós vamos comer a beça. É a nossa janta, dentro da panela. E a um vou comer, encher meu barrigão. E a um vou comer.